De uma forma bem simples, dois policiais militares resolveram fazer a diferença e fazer mais. Alegria das crianças no Jardim Buriti Seriano aqui na capital. E de que forma, hein? Com a bola nos pés? É isso mesmo, conhece essa história nessa reportagem de Lucilio Macedo. Os policiais interagindo com as crianças aqui, ó, show de bola mesmo, né, brincando. O vídeo ganhou as redes sociais e está fazendo sucesso. Dois PMs do Batalhão de Trânsito de Goiânia aparecem jogando bola com muitas crianças. O fato aconteceu no último final de semana. O palco desta história é este campinho, aliás, um campinho improvisado que fica no Jardim Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. Os policiais protagonistas são eles, Tenente César Salustiano e o aluno soldado Maranhão. A cena de dois marmanjos jogando bola com a criançada foi de uma sensibilidade e comoveu todo mundo na rede social. De quem foi essa ideia, Tenente? Qual foi o objetivo daquele momento? Olha, sendo bem honesto aí com o fato, a ideia foi das crianças. Nós estávamos patrulhando aqui na região e tendo em vez que viemos os meninos para tirar esse poste aqui nesse local, demos um toque de sirene, um dos meninos nos desafiou, fazendo gestos, tipo, vem, vamos jogar e tal. A gente ficou assim atento àquelas ações e pensamos na possibilidade de marcar uma presença com as crianças. Tendo em vista que aí muitas pessoas fazem algum tipo de desserviço, colocando medo nas crianças, falando que a polícia prende, alguma coisa nesse sentido. De fato, a polícia está aqui para proteger a sociedade e vai prender criminosos. Mas com as crianças, com o cidadão de bem, a polícia está para interagir. E a ideia central era justamente essa, a interação com a sociedade. Agora, e a criançada? Quem são essas crianças? Elas moram aqui no bairro? Será que a gente vai conseguir falar com eles? A gente nem precisou procurar muito. Foi só os policiais aparecerem no campinho que a meninada foi logo chegando. E pelo jeito, a amizade entre eles irá permanecer. Meninada, meu Deus do céu! Aqui tem menino e tem menina, não tem preconceito, não. Todo mundo joga bola junto e misturado. Vocês estavam jogando bola aqui, aí vocês chamaram os policiais para jogarem com vocês? Eles veem, aí a gente jogou aqui, mas a gente perdeu de 3 a 2, mas foi jogado tudo em harmonia. Como é que foi jogar bola com os policiais? Foi muito legal. Vem cá, os policiais são bons de bola mesmo? Mais ou menos, é muito. É mesmo? É mais ou menos. É, vocês que são os bons, né? É. É isso aqui, é o policiamento comunitário, aproximação com a comunidade, é de estar do lado dela, porque o papel do policial militar, da Polícia Militar do Estado de Goiás, é servir e proteger. Um gesto de aproximação que com certeza pode fazer toda a diferença no futuro dessa criançada, que cresce em um bairro sem muitas perspectivas, lazer e atenção do poder público. Como agora eles são amigos deles, talvez eles podem pensar muito bem daqui para frente. Quando estiverem maior, saberão muito bem de que lado que eles querem ficar. Qual que é o lado que você quer que eles fiquem? O lado do bem, né? É a melhor coisa. É importante para a sociedade, tem que os pais reforcem a ideia da autoridade nos filhos desde a tenra idade, para que elas não se desviem disso. Isso é até um texto bíblico, ainda quando o jovem ensina o caminho, mesmo depois de ver, não se desviará dele. O papo tá bom, o papo tá bom, o tenente, Maranhão, olha só, mas agora eu entro da dança. Vamos ver quem que é bom de bola aqui nessa história. Tá bom? Polícia Militar, Criançada do Jardim, Bonitice Serena Aparecida, ou o Jornal do Meio de Outro na área aqui, rapaz. Aqui, aqui não, pode vir, pode vir, vem, vem, vem. Olé, vamos lá! Os PMs trouxeram bolas novas. A reação veio através do olhar, do entusiasmo de cada criança. Meninos e meninas que carregam sonhos, pequenos ou grandes, não importa. O importante é crescer com a oportunidade de lutar por uma manhã melhor. Deixa eu não, vai lá, Marta! Vamos lá, Marta! Olha só! Olha só! Olha só!